O prazo para registro de informações sobre saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 6. Com isso, os técnicos municipais têm mais cinco dias para vacinar, pesar e medir crianças abaixo de sete anos e fazer pré-natal das gestantes. Essas informações devem ser registradas no sistema do Ministério da Saúde a cada semestre.